Oi pessoal, sou a Laura. Hoje eu vim convidar vocês para ir no Wedding Brasil. Todo mundo já conhece o Wedding Brasil, é um evento super legal. E esse ano ele está mais bacana porque ele trouxe uma novidade. É o núcleo de fotografia de família. E eu abri esse núcleo, uma palestra sobre fotografia de recém-nascidos. Vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês e a gente vai se conhecer um pouco mais. Então eu espero vocês lá dia 28 de abril, às 11 horas. Não deixem de ir e me dê uma olhada na programação que está bem bacana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho